Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Da sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando nozão me deu onda Que vontade de te ver Olá, garotos e garotos! Gente, eu vou gravar um vlog, né? Porque eu tô indo viajar, mas o Gênero não vai por aí Porque ele vai ter que trabalhar É isso aí, então você já acompanha o vlog da Dani Que já já será postada no canal E veja o que ela apontou, onde ela vai Que é surpresa Acompanha o vídeo aí Deixa o like, comente aí o que você achou E siga a gente nas redes sociais E a Novato se inscreve no canal E seja muito bem-vindo Tchau Depois de nove horas de viagem Estamos nós aqui Minha mãe e toda Minha prima, minha tia, meu irmão, meu pai Acabamos de chegar Vou filmar pra vocês aqui Olha gente, como que tá hoje? Bom dia A gente acordou cedo Tá aí minha mãe Gente, olha aqui Esse aqui é o quarto que eu vou ficar Porque as coisas não é bem Né, a gente nem tirou da bala ainda Porque vai ficar muito mais É mais baixo Nossa visão é outro prédio E aí A gente tá ficando pra entrar aí na praia Afinal a gente veio pra praia E o jeitadinho já trabalhando, gente Tem dó Tem dó por quê? Ué Trabalhar, minha filha, hoje é privilégio Tanto quanto ir pra praia Aham Ah, gente, minha priminha Duda A gente não A tímida comigo ainda Ela não vem nem Come, come a filha Parou Lá eu gravo mais Eu não sei Vamos dar um sininho para o professor e mãe Vamos dar Vamos dar Eu vou continuar Me afogando no alto Pusando o carro no talo Manda, conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não volta Sofrimento é matou Coração em pedaço Compreenda com o amor Minha mãe Minha mãe, né? E pelo amor que deixou Dá um oi, mãe Dá um oi, mãe Dá um oi, mãe Dá um oi, mãe Dá um oi Uma oi, mãe Gente, o delião Com a música e o mônio no país Só faltou 2 gente Minha mãe, minha prima e minha irmã Amém. 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 Muito legal, gente. Olha aqui, gente. Tem a bela Pernalzinha. E o tom preto, gente. Olha aqui. Olha aqui a cestinha. A caixa de bombom Sol de Esquerenata. E hoje é o nosso último dia de praia. Olha. Ai, que gelo. Meu irmão. Meu pai tá lá enrolando. Amanhã cedo. Vou voltar pra casa. Esse vlog vai ao ar depois que a gente vai chegar. Vai marcar também. Oi, gente. Oi, gente. É, eu cheguei ontem, gente. De noite já. Por isso eu não gravei. Não finalizei. Meu cabelo tudo feito. Não repague até descabelada. E, gente, o vlog foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.